Relaciono à discriminação, o diretor-formo Enzei Timor-Leste, Daniel Santos Carmo, lamenta que o processo de transferência para o subsídio para o Centro Nenolo, para o trabalhador, companhia privada, que desconfia e a discriminação. Desconfianemos o trabalhador estrangeiro e a companhia Balo, simulou que o subsídio para o trabalhador temorão se dar o que ele retorne direito. Também, Daniela, em Coraza, instituição Estado-Cira, atorralo ser o serviço, no Nebel-Hareba, problema de discriminação, Nebel-Mosso e a INSS, rodilou a satisfação de a cidadão roto, e o trabalhador temorão se dar. O serviço do Estado, o governo, o ministro competente, não é o serviço principal se dar o governo, não é problema. Isso é grave, mas o Instituto Geral do Estado, o Instituto Geral do Estado, da Globo, onde o PDHG, Boa Gobernação, é uma investigação, é uma investigação, é uma investigação, é uma empresa, de autoridade, para qualquer prática de discriminação, para a transferência, de apoio, para o subsídio, na companhia de empresas estrangeiras. Isso é importantíssimo, porque a instituição do Estado, tem que fazer o serviço, não é. Não é. Lamenta se quando isso não acontece, o atendimento foi o resultado do dia de satisfação para o cidadão e o outro, e o cidadão foi a empresa. Antes de me enxergarmos a confirmação, os trabalhadores estrangeiros irem a Tuercatac, em cima de transferência, pagamento e subsídio é extraordinário, o montante total de 100% é nulo, o salário mensal é fulano e é fulano. Lamenta se quando isso não acontece, o presidente INSS Longuinhos Armando declara que o pagamento será o caralho para a Ruma, também se reenorçamento do Covid-19, o Ministério das Finanças confirmou que o técnico será, o que ainda não acontece. Onde está o pagamento será o propósito da Ruma 2020 para a Ruma 2020. Fora o pagamento será o ouro para o pagamento. Então, depois a contato com o técnico será, para o pagamento será o pagamento será. A gente não tem que te furar duas, o companhia selou que o governo, o senhor, o senhor, o senhor e o senhor, o senhor importa, o presidente tem que te pagar. o pagamento de número. Exemplo, a companhia do Atenecatá é a decisão da companhia para o Atenecatá, e a companhia do Atenecatá, também a companhia do Atenecatá, o governo do Atenecatá, vai dar 60% a 6,6% e também vai dar 60%, mas a gente vai começar a dar 60%. Enquanto em entrevista, Iro Giménia, terça-feira, Lourão Salucenem Fulanzunho, presidente do INSS, Longuinho Sarmando Atenecatá, pagamento de subsídio para o Centro Atenecatá, para a trabalhadora empresa privada a Sira e a Sira, no Haluona, para o trabalhador Nanyato Xeném Lima, a Sira e a Laurencia Fulang. Entretanto, a sexta, a Laurencia Monsensia Fulang foi na lais, leu-se comunicado à imprensa. Presidente, Instituto Nacional de Segurança Social, a Tete Tancatac e a Nessese se já rourou o pagamento e o subsídio por cento e nulo para o trabalhador Sira, a sua companhia, a motocatos nem resse, nova motorista, a motocatos Ruaresen, e a segunda, a Laurence Ruaresen e da Fulang Zunionem. Começou a fazer a comunicação de imprensa, agora, a minha técnica começa a fazer a transferência. Também, o orçamento, o cabimento da ONU, a ministro de Finanças e a transferência do Instituto Nacional de Segurança Social e a conta bancária. Mas bem, a realidade é o período do estado de emergência da Mata-ONU, mas o que é a sua companhia, o subsídio por cento e nulo, se dá o que o dedo e o trabalhador Sira e o Limã. Felicitas bordes, Jacinto Fuka, Giamen.